Olá, meu povo de dois, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Quero conversar com vocês um pouquinho, tá? Antes de eu mostrar o vídeo das compras, porque essa semana eu tava fazendo muitas compras Deu uma esfriadinha aqui, mas já tá esquentando de novo, mas eu sou friorenta, eu tô de casaco Gente, a respeito da crise, tá? Tem muitas pessoas falando que tá vendendo fraco, quando eu posto algum vídeo de comprinhas A pessoa fala assim, ainda bem que você ainda tá vendendo, porque aqui tá fraco e tal E eu não sei o que acontece, pra lá lá É por causa da crise, é por causa da crise, é por causa da crise Muita gente tá falando sobre a crise, né? E eu quero dizer uma coisa pra vocês Crise sempre existiu, sempre vai existir, gente, tá? O que te diferencia na crise, se você vai crescer, se você vai se manter ou se você vai quebrar de vez É o teu posicionamento mediante a crise Aquela famosa frase, transforme o limão em limonada, tá bom? Você tem que ser otimista, tem que continuar bola pra frente Se aquele produto que você tá trabalhando não tá te dando retorno, invista em outro Queima o estoque daquele produto, não cumpre mais Atraia teus clientes com promoções, tá? Vocês tem notado aí nos vídeos, acho que vocês notaram nos vídeos anteriores Que eu tô comprando muita bebida, tá? Meu foco tá sendo maior nas bebidas, refrigerante, cerveja Principalmente refrigerante marcas tops, como coca, suquita Por quê? Porque eu tô promocionando tudo, tá? Eu via que as pessoas só tavam comprando supérfluos mediante a promoção a preço baixo Então muita coisa que é supérfluo, que não é do dia a dia Porque antes eu seguia aquele raciocínio de sempre baratear as coisas da cesta básica Hoje em dia eu tô estendendo esse meu pensamento aos supérfluos também Porque só assim as pessoas vão comer igual uma caixinha de chocolate Eu até comprei uma caixa de bombom no site Vila Nova, se eu não me engano Porque eu vou fazer uma promoção de bombom Vou vender a caixa de bombom que eu vendo de 12 a 11, no máximo que eu consigo vender Eu consegui pegar um preço bem bacana, a caixa fechada Vou colocar 30% coisa que eu não faço em bomboniere Nunca eu faço colocar 30%, eu coloco sempre 40, 50 Mas é a situação, é como eu resolvi enfrentar a situação, tá? Eu vou colocar 30% em cima da caixa de bombom Vou vender ela a R$ 9,99, tá? Eu fiz um teste final de semana Foi um vídeo no ar pra vocês Eu peguei só duas caixinhas e coloquei a R$ 10,50 E eu vendi muito rápido No dia que chegou, já vendeu assim Porque preço promocionado As pessoas querem supérfluo com preço promocionado Refrigerante também Hoje chegou bastante coca Que tava na promoção lá Aqui também estamos na promoção Era R$ 10,00, tá? R$ 8,00, tá? Ganhando uma margem Colocando uma margem bem pequena Cerveja também, a margem eu abaixei Então estamos fazendo promoção Amanhã vai chegar a Pidão Beve Se eu conseguir juntar com esse vídeo Vai juntar, senão eu faço um vídeo à parte Porque eu não sei o tamanho que vai ficar esse Tá? Aqueles refrigerantes que eu mostrei no vídeo anterior Que eu comprei Copa de 1 litro junto com Fanta de Guaraná Também já vendi praticamente tudo Só tenho um kit aqui Vendi final de semana Então, gente Tudo isso eu tô fazendo promoção, tá? Molho de tomate A concorrência todinha aumentou E eu tô mantendo os R$ 2,00 Com uma margem bem pequena Então hoje eu já tive que comprar duas caixas Porque simplesmente Sábado e domingo Zerou o estoque de molho Que tinha duas caixas Na gôndola, né? Então, gente Isso assim que eu resolvi enfrentar a minha crise Porque o que é crise pra você pode não ser pra mim E o que é pra mim pode não ser pra você Então o que vai te definir nessa pós-crise Que é certeza que ela vai passar Porque crise sempre tem E ela sempre passa O que vai te definir Se vai ser um vencedor Vai se manter Ou vai quebrar Vai ser a tua posição mediante a crise, tá? Eu queria deixar esse recadinho no início do vídeo Quem não gostar desses recados Pula lá pra frente Com as comprinhas E bora comigo pro vídeo Não se esquece de escrever Deixar o gostei nesse canal Comentários Isso ajuda muito na divulgação E bora comigo Aqui, pessoal O que eu comprei hoje O pallet já tá bem vaziozinho Amanhã vai chegar mais coisas da Ambev E eu vou colocar Ó, esses refrigerantezinhos aqui Eu tô lucrando R$ 0,20 em cima deles Mas tô vendendo muito Porque eu tô vendendo a R$ 1,00 Tá bom? Então tá aqui, ó Compramos seis fardos de coca hoje Tá? Seis fardos de coca De R$ 2,5 Um dole Guaraná Esse dole, gente Ele tá no preço muito bacana Porque ele tá aumentando muito Então eu vou manter ele a R$ 5,00 Tá? É um refrigerante tradicional Da nossa cidade aqui, né? Do estado de São Paulo em si Então você foque também Em produtos regionais Que as pessoas procuram, tá? E que sejam mais em conta Aqui nessa caixa Aqui, ó É uma caixa de biscoito Lugados de chocolate Que tá bem pouquinho aqui, ó Acho que eu só tenho É três, ó Só tem três Essa daqui eu tenho um monte de morango E não tenho nada de chocolate Então ali embaixo É uma caixa de chocolate Ambas eu vendo a dois, tá? Ah, tô fazendo promoção também Desse biscoitinho Porque agora deu uma esfriadinha O pessoal gosta pra tomar com café, né? Aqui era pra ter vindo também Biscoito de maisena Mas não tinha lá, tá? Aqui, ó São quatro, seis Nescau Porque a gente trouxe seis No final de semana Acho que foi na sexta Hoje é terça E já não tem mais, tá bom? Aqui são massas de bolo São seis de chocolate Que é a única que tá faltando Só tem uma ali Começa a esfriar um pouquinho Essas coisas saem bastante Granulado Que saiu bastante Então são dois Três Quatro Cinco Seis granulado Que eu vendo de três e cinquenta A massa eu vendo a quatro E o Nescau eu vendo assim Com esse pequenininho aqui, tá? Aqui tem uma caixa de detergente Da IP De coco Porque eu tenho umas outras fragrâncias ali Mas o que o pessoal mais gosta É coco Tá? Aqui são duas caixas de molho Quero É o molho campeão de vendas aqui Eu vendo ele E o elefante Que é o extrato do elefante E esse aqui é molho Mas esse aqui vende super bem Ainda mais agora Com a pizzaria pegando aqui comigo direto Tô mantendo a dois reais Ovo também tá vendendo muito aqui, gente Porque eu tô mantendo a bandeja a quinze A unidade a cinquenta E por aqui Tem lugares que tão vendendo até um real o ovo Vamos dar uma baixadinha Eu baixei, tá? Então tá aqui É... Eu não compro muito mais ovo Primeiro que eu não tenho onde estocar Não tenho O palito precisa ver como é que tá Então como eu já tenho assim Quando eu tenho tipo meia caixa Eu já compro outra Só que dessa vez não deu tempo A gente tinha uma caixa de ovo ontem E ontem mesmo ela foi toda Então eu trouxe só mais uma hoje Porque não tava preço promocional Eu gosto de comprar bastante coisa Contar preço promocional E domingo estável Eu não aproveitei Porque eu tinha Tava muito calor Eu fiquei com medo de pegar muito ovo Aqui é salgadinho de presunto Que eu vendo a dois E salgadinho de fraco Que eu vendo a dois também, tá? Tá aqui E aqui no chão É um fardinho de arroz branco Que eu tô só com esses Aqui da Camil só tem dois, ó Dois brancos O resto é tudo pra arbolizar E o prato fino Eu tô só com um Que é branco também, tá? Então é isso Ó, deixa eu mostrar O lugarzinho do molho aqui Tá zerado o lugarzinho do molho Tá? Eu vou colocando aos poucos Tá zerado, zerado Ontem mesmo já perdi venda à noite Tá bom? Então é isso Vou complementar o vídeo aqui Com essa compra Faltou aqui Skol A Skol fininha A gente pediu seis caixinhas também Não veio, tá? Porque tava em falta Tava em falta a Skol E só veio a Duplo Malte E o refrigerante Aqui é pedido da Ambev, tá? Que a gente fez pelo aplicativo São seis Duplo Malte Que a gente vende a quatro reais cada uma Uma Pepsi tradicional Que a gente vende a seis Uma Soda Que eu acho que vai ser seis também E a Suquita Que a gente vende a cinco reais Faltou só a Skol mesmo Que a gente tá com duas aqui Dessa grossa Mas a Feninha O pessoal procura mais Ó, tá aí Ficou aí Eu vou complementar Com esse vídeo aqui, ó Com essa outra comprinha, tá? Eu fui lá na loja hoje Fui comprar É uma novidade pra loja Né? Que a gente foi Comprar hoje Não vou falar agora Não vou dar spoiler Amanhã eu faço um vídeo específico Pra vocês sobre isso Mas tava faltando pão Porque a gente tava sem nada de pão E o pessoal procura muito pão E eu fui pra comprar somente O bendito pão E os biscoitos de maisena Que não tinha Só que eu cheguei lá A gente tinha um monte de coisa Na promoção E quem é comerciante Sabe que aí não aguenta resistir, né? Então foram-se mais Setecentos e pouco aqui de compra Setecentos e trinta e dois Aqui tem um salgadinho de presunto Isso aqui, ó Tá cheio Tirando de cebola, tá? Tá precisando Mas tava na promoção, né? Eu vendo a dois reais Então quando eu pego promoção Eu aproveito Não peguei mais Que eu tava Eu não tava muito preparado Que eu não ia pra comprar tudo isso, né? Então foi aqui, ó Presunto Cebola Churrasco E dois mix Porque mix tava faz tempo em falta, ó Então Foi dois mix, tá? Comprei também O pessoal tá me pedindo muito Agora que veio friozinho O chá Chá de camomila São seis Chá de camomila E cinco desse aqui, ó Mate leão original Aquele sachezinho, tá? Esse aqui eu vendo a dois Esses aqui eu ainda não sei preço Que eu não vendi ainda Eu vou calcular depois Aqui tem uma caixa de margarina delícia Que tava em falta Eu trouxe uma caixa com vinte e quatro Eu precisava trazer também a Qualy Só que a Qualy eu tenho um pouco ali ainda Então como eu tava com pouco dinheiro Eu trouxe somente a caixa da delícia, tá? Gente, ligaram o sonho agora Misericórdia Aqui embaixo tem uma caixa de absorvente sempre livre Não tava precisando? Não estava Mas o preço que tava hoje Eu pago quase três reais Hoje tava um nove e nove Eu trouxe uma caixa fechada Porque isso que eu vendo muito bem O pão Que era pra ter me buscado Oito pães Que não era dessa marca que eu vendo Eu vendo mais a Visconti, né? Mas eu trouxe desse aqui mesmo Trouxe só oito Depois eu vou ver se eu acho a Visconti A margarina eu vendo a três e cinquenta O pão eu vendo a seis O absorvente eu vendo Eu tava vendendo a quatro e cinquenta Mas logo que eu peguei esse preço maravilhoso É claro que eu vou abaixar, né? Depois eu vou ver Aqui tem uma caixa de torcida, ó De cebola E aqui tem uma caixa de Oreo Que é novidade Porque eu não vendia Oreo Aproveitei hoje também na promoção Eu peguei uma caixa de Oreo Provavelmente eu vou vender ela Entre três e três e cinquenta Depois eu vou ver o preço Aqui tem torcida que eu vendo a dois, né? Já falei Aqui tem mais um pacote de alho Porque esse alho vendeu muito A gente pagou dezessete e noventa no quilo Eu vendo a vinte e nove e noventa e nove o quilo Então tá valendo Aqui eu peguei seis doces de leite Porque, ó Eu tô só com um aqui na gôndola Então aproveitei hoje Que o preço tava bacana Também peguei seis Uma caixa de torcida de galeto Era pra me ter pegado churrasco também Mas ela não tinha E peguei aqui embaixo Um achocolatadozinho da Mara Joara Que eu vendo a um real Que eu tô sem Só tem um ali que eu vendo de um e vinte e cinco Aqui tem mais o quê? Aqui tem bombom da Nestlé Gente, é que eu tava sem dinheiro mesmo, viu? Eu fui pra comprar uma coisa na rua E eu não podia completar o dinheiro Então eu peguei só quatro Tava um preço muito bacana Eu vendo a doze Essa aqui também eu vendo a doze, ó Trouxe duas Essa aqui eu trouxe só duas Porque só tinha duas lá mesmo Que se tivesse mais eu traria Pelo preço que tava onde eu traria mais Aqui tem duas caixas de Twix também Que acabou tudo Agora eu coloquei aquele negócio de venda por impulso Colocar em cima do balcão Vende mais rápido Aqui embaixo tem uma caixa de biscoito Desse predileto De maisena É uma caixa com vinte Tá? Que eu vendo a três e cinquenta Esse aqui, ó Eu vendo a um real cada um Aqui eu tenho Seis barra dessa aqui Que era a única que tava faltando Eu tenho a leite ali Mas é da Nestlé Que eu trouxe da Lacta São dez biscoitos de maisena Desse da Vitarela Que faz muito tempo que eu não trago Eu vendo a cinco reais E aqui são dez Dessa creme cracker também da Vitarela Cinco reais eu vendo também Porque eu só tenho ali a do sal Tá bom? Então é isso Aqui tem uma Ah, tem um faro de geladinho Porque mesmo no frio As crianças procuram muito Eu vendo a cinquenta centavos Cada geladinho, tá? Então é isso